A gente tá saindo agora pra comprar umas coisinhas que a gente não encontra na cidade onde a gente mora, então a gente pensou, por que não gravar um vlog, né? Então, mais um vlog aqui pra vocês. A gente já tinha vindo aqui na Galeria do Rock outras vezes. Na última vez que eu vim eu não achei nada de interessante. Achei tudo muito caro, achei tudo muito sem graça, mas bora ver se eu encontro alguma coisa. A Galeria do Rock. Não tem a coisa sem graça, não. Algumas coisas são bem interessantes. Tipo isso aqui, é roupa de skatista. Isso aqui eu acho em qualquer lugar, só que aqui é pelo tribo do preço. Por exemplo, faz muito tempo que eu procuro aquela blusinha azul ali, que eu tinha uma e esqueci no Uber. E agora eu encontrei de novo, olha que legal. O Danny olhando mais uma camisa de Paramore pra coleção. Vimos muitas pessoas com essa camisa, então, próximo. Olha, aqui tem uma loja pras peruqueiras, tá? Peruqueiras Rockers. Foi aqui que o Max comprou a peruca dele. Pra você que sofre de calvície, que é uma boa pedida. Quem pergunta, muitas das camisas que eu uso no canal, está aqui nesta loja. Não sei se vamos poder gravar lá dentro, mas vamos entrar. Inclusive, tem uma bem ali, que eu já usei várias vezes. Olha essas botas, gente. Aquela maior ali, eu acho que é a do Patrick. Essa loja aqui, eu não entendi. Acho que ela está meio que perdida no seu conceito, porque tem aqui toda a discografia da sertaneja Taylor Swift, tá? O que ela entende de Rock? Rock! Temos também disco de ASMR. Ali da Billie Eilish. Eu queria usar esses aqui, só que eu tenho medo que me chame de gado. Então vai ficar pra próxima. Eu não sei se estão vendendo a roupa, o monequinho, o vaso ou o conjunto. Sei que é bem exótico, ó. Uma loja geek. Aqui temos a Kakasha. Cosplayers também são rockers. Ohio, Cuscus, Juliette. Certo, que são caminhões. Oni, Oni, Oni. Cuscus, Farinha. Nhan, 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 nhan. Cacto, Juliette. Nik, nik, kuri. A gente está aqui no quarto andar. Eu acho que ainda tem mais três lá pra cima. Ou seja, sete andares de lojas de rocker. Ó, mais de mesa. Gente, a loja que a gente estava fechou. fechou. Eu acho que só tava faltando uma venda pra menina fechar a meta dela e aí foi a nossa. Só faltou ela fechar a porta na nossa cara. Aqui muitas lojas de skatistas. Uma loja da Bruxa, Curve 1692. Menina, a idade da Lorelay Fox. Ali temos a Selena Gomes, desde 1600. Esse andar eu acho que é basicamente de tatuagem e de skatistas. Mas agora eu sei exatamente como andar de skate. As casas de bruxaria, eu gosto de olhar essas casas. Mãe, não sou bruxo. Ui, meu Deus, uma coleção do Jack. Coice mais fofa. Ai, essas canecas de gato. Meu Deus, ah, é da Sailor Moon, não? Parece? Mas o gatinho não tem essa luazinha? Tem. Mas não tá muito parecido com o gato, não. E esse aqui? É do... Da Bela e a Fera? Da Bela e a Fera, versão gótica. Jesus. Menina, um brechó na galeria do rock. A Lana, do pequenino brechó, corre aqui. Será que esse brechó tem os valores dos brechó de Macapá? 500 conta uma peça. Mas tem escrito aqui peças a partir de 10 reais. Ai tu vai ver, é uma no meio de 100. Olha que vista aquelas. Parece uma placa de computador. Parece mesmo. E se você não gostou de nenhuma camisa dessas que a gente mostrou, aqui eles fazem a própria camisa. Só não sei se eles fazem a que você pediu ou só as estampas que eles têm. Mas a qualidade tá maravilhosa, gente. Cancela, é só um curso. Só um curso que eles estão oferecendo. Mas enfim. Tem uma placa imensa ali, ó. Pede-se não parar no corredor. Corta pra gente parar no horrores pra gravar vídeos. Estamos no último andar. Aparentemente, tem muita coisa não. Tem muita loja fechada. É isso que tem. Bom, a gente voltou aqui pro terceiro. Terceiro. Terceiro andar. Pra procurar uma camisa da Miley Cyrus. Que a gente viu. Que eu queria muito, ó. Do álbum Plastic Horror. Que eu quero muito, ó. Rock é comprar só coisa de cantora pop. Tu comprou coisa de cantora pop. E eu comprei outras coisas. Que não é. De rock. Mas é cultura do rock. Rocker. É isso, gente. Acabamos a nossa tour aqui pela galeria do rock. Eu não achei nada demais. De novo. Como sempre. Comprei só duas brusinhas. Enfim, quando a gente chegar no apartamento. A gente mostra pra vocês o que a gente comprou. Porque agora a gente vai caçar o que comer. Porque a gente tá cagada de fome. E a gente não vai filmar essa parte. Voltamos, gente. Voltamos pra te arrasar. Toda hora eu fico desmaiando. Não sei o que que tá... Vergonha na cara, né? Voltei, galera. Voltei. Voltei pra te arrasar. Voltei pra te arrasar. Tá entendendo? Esse vídeo tá sendo gravado um dia depois. Porque como a gente disse. A gente foi comer. Depois a gente voltou pra casa. Não tava mais com coragem pra gravar este vídeo. Só tomamos banho e dormimos. Tentamos procurar uma maneira de gravar esse vídeo. Sem aparecer o reflexo. Mas não tem como. E como o Max prometeu. A gente vai mostrar aqui as nossas comprinhas. Eu não achei nada demais. Uma camisa assim que você encontra também na 25 de março. Que você também encontra ali na Liberdade. A gente não vai experimentar. Se você quiser ver a gente usando essas roupas. Veja aí nos outros vídeos do canal. Porque nos próximos vídeos a gente vai usar. Provavelmente. Não sei. Se combinar com o tema do vídeo. Vai lembrar que essas roupas não achamos onde a gente mora. Porém, né? Porque a gente não acha lá que o preço é melhor aqui. Algumas delas são um pouco salgadas. Mas como a gente não encontra lá onde a gente mora, vale a pena. Aí tô falando como se fossem grandes roupas. Mas é só umas camisas estampadas. Quem acha em qualquer lugar. Vai lá na serigrafia que chama. O lugar que faz, que estampa a camisa. Eu não sei. Vai lá com imagem de qualquer artista que você quer. E eles vão estampar. Mas também não fica nessa qualidade que a gente achou lá na galeria do rock. Mas não se trata disso. Se trata de que você pode conseguir até encontrar essas roupas na internet. Só que, como nós somos do norte, o frete é o triplo do valor do produto. É aquela coisa, né? Frete grátis pra todo o Brasil, exceto o norte e o nordeste. Basta! Chega! Chega! Chega de corrupção! E aqui estão muitas coisas, gente. São vídeos de três horas. Olha o tanto de coisa. Vou mostrar primeiro os meus pra eu descansar. Porque eu termino de mostrar e aí eu já posso fazer outras coisas. Eu comprei essa daqui da Landa El Rey. Bem-vendo esse beat. Não gosto dessa música, acho chata. Mas a estampa tá bonita. Gente, imagina você ter escrito essa com apenas 15 anos. E essa outra aqui é de uma loja chamada Reversa. Ela não tava com um estoque muito bom lá. Porque eu já vi outras estampas bem mais bonitas. Mas eu gostei dessa daqui. Não sei qual é a referência, mas é um gato punk. Então eu gostei. É, como a gente falou, se a Reversa quiser entrar aí em contato com a gente, pra fazer uma parceria, estamos abertos. Porque a gente usa muito roupa dessa loja. A gente ama. Só dá uma olhada lá, uma vasculhada no nosso canal que você vai ver várias camisas da Reversa lá. Pronto, acabou a parte do Deni, agora vamos pra mim. O Deni, gente, ele é uma pessoa muito complicada de lidar. Olha, inclusive ele tá deitado já. Eu tô sérias. A gente andou aquele negócio inteiro e ele não... Nada agradou ele, entendeu? A gente revirou aquela galeria de cima a baixo. Enfim, então vamos pro meu, porque ele não gostou de mais nada e essa foi... Eu gostei dessa do gato aí que tu comprou. Essa aqui, ó, é uma perfeita. É referência aqui? Fred Grug. Ave Maria! Ó, perfeito. Inclusive, lá na Reversa tem a camisa do Fred Grug. Essa é a básica, preta e vermelha listrada. Essa camisa a gente comprou na Seven Cats. Que, inclusive, a gente gravou lá. Só que, por algum motivo, não salvou o vídeo. A gente comprou lá, é muito boa essa loja. Tem várias referências a filmes, a banda, a desenho, tudo. Só que com gato incluso, afinal é Seven Cats. A próxima é essa aqui, que eu falei no vídeo que eu tinha gostado e eu fui atrás. Fui mesmo, porque esse álbum é maravilhoso. E eu tinha que ter essa camisa. Não sei o nome dessa loja. Na verdade, a gente não deveria nem estar fazendo propaganda de graça, né? Donas Lojas. Mas, enfim. Mais uma camisa da Seven Cats. A gente falou que a Seven Cats tem tudo. Referências de filme, referência de desenho, de música, com gato no meio. Mas essa aqui é de lá, da Seven Cats. Mas não é. Tinha vários outros lá também que não tinham referência de gato. Mas o conceito da loja é esse. De misturar cultura pop com gatos. O Daniel reclamando que eu mandei um vídeo pra ele do... De uma gay fazendo gaysists no Twitter. Só pesquisar lá. Mictório. E por último, mas não menos importante, esta caixa aqui. Ela é da Reversa. O Daniel comprou uma camisa. Eu não comprei camisa, mas eu tive que comprar esta botinha aqui. Ela é linda, gente. Perfeita demais. Comprei meio tarde, né? Porque a gente foi pro show do Paramore. Eu devia ter comprado antes. Mas, enfim. A gente vai pro Lola. Se bem que morro de medo de ir pro Lola e voltar a destruir dessa bota. Aí eles deram uns mimos, uns brindes. Não sei o que eu vou fazer com esse. Esse broche aqui. Escrito Ovelha Negra com Orgulho. Eu já coloquei um na minha bolsa. E esses adesivos. Não sei o que eu vou fazer com eles. Pensei em colocar no meu celular. Mas, enfim. Vou ver o que eu vou fazer. Muita propaganda pra Reversa. Cadê o patrocínio, ó? E é isso, gente. A gente ainda vai no Brás, eu acho. No Bom Retiro. Talvez a gente grave um vlog. Então, deixa aí nos comentários se você quer que a gente grave esse vlog lá no Brás. No Bom Retiro. E outros lugares, assim, onde dizem que é bom fazer compras aqui em São Paulo. Deixem nos comentários outros lugares, sem ser de compra. Que vocês querem que a gente faça uma tour. Conheça e tal. Pra fazer um vloginho pra mostrar pra vocês também. Mas é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like. Se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. E valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.